Você vai adorar brócolis se cozinhar ele assim, receita fácil e de qualidade para toda a sua família. Para começar vamos precisar de 500 gramas de brócolis, vamos ir cortando para retirar bem essa parte mais durinha do caule. E se você é daquelas pessoas que amam brócolis, já vai clicando no botão curtir e compartilhando com todos os seus amigos, porque para você isso não faz diferença, mas nos ajuda muito a continuar trazendo receitas. Eu estou utilizando também 500 gramas de peito de frango, vamos cortar em cubinhos. Em seguida vamos adicioná-lo em uma tigela e depois vamos temperar esse peito de frango. Eu estou utilizando 2 colheres de chá de sal, utilizei também pimenta do reino, 1 colher de chá de orégano, 2 colheres de azeite de oliva, e então vamos misturar bem para esses temperos pegar bem no frango. Em seguida vamos reservar o frango temperado, enquanto temperamos o brócolis. Adicionei no brócolis sal a gosto, aqui utilizei 1 colher de sal, 1 fio de azeite e pimenta do reino a gosto. Lembrando sempre que os temperos são opcionais e você utiliza aquele que você mais gosta. Vamos misturar bem para todos os pedacinhos do brócolis pegar os temperos e depois nós vamos para a montagem. Vamos passar todo o peito de frango para um refratário, espalhar bem no fundo da forma. E depois vamos vir adicionando o brócolis em cima do frango. Essa receita além de muito nutritiva é fácil de fazer. Reserve o brócolis e em uma panela adicione 2 colheres de sopa de manteiga, espere essa manteiga derreter bem no fogo baixo. Depois vamos acrescentar 70 gramas de farinha de trigo e misturando bem até engrossar. Quando atingir esse ponto vamos acrescentando 700 ml de leite aos poucos para ir diluindo bem essa farinha de trigo, até se transformar em um creme bem liso e homogêneo. E esse é o ponto, lembrando que eu preparei esse creme sempre em fogo baixo. Vamos desligar o fogo e então despejar todo esse creme por cima do brócolis que montamos anteriormente. Feito isso nós vamos colocar um papel alumínio por cima e levar ao forno por cerca de 30 minutos a 180 graus. Enquanto isso vamos ralar 150 gramas de queijo mussarela. Se você quiser pode utilizar outro tipo de queijo também. E assim que retirarmos o brócolis do forno, vamos adicionar todo esse queijo que ralamos por cima. Depois é só levar no forno até a mussarela gratinar bem e já vai estar prontinho. Essa receita serve como um almoço ou um jantar completo e além de muito delicioso é super nutritivo. Então façam aí e depois me conte. Não esqueça também de adicionar nos favoritos para receber diariamente as nossas receitas. Um beijão, fique com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!